O que que tá acontecendo aqui no Brookhaven, no Roblox? Eu não acredito que isso aconteceu não, galera. Eu vou falar pra vocês o que que aconteceu aqui. Eu sei que muitos de vocês viram isso daí que aconteceu, né? Mas também tem muitas pessoas que não sabem o que que aconteceu, se isso vai continuar acontecendo aqui no Brookhaven. E eu vou estar falando pra vocês sobre isso daí, tá bom? Deixa só eu vir aqui. Beleza. Eu ia colocar a minha casa aqui, mas não consigo. Ah, eu consigo aqui, ó. Boa. Calma. Deixa eu ir ali, ó. Pronto, vou deixar a minha casa aqui. Não, vou deixar aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Não, não, não vou deixar aqui, não. Vou deixar aqui, ó. Eu não sei onde é que eu deixo a minha casa. Beleza. Pode ser aqui, ó. É, vai ser aqui mesmo. Pode ser essa casa aqui ou essa daqui, não sei. Pode ser essa daqui. Beleza, vai ser essa daí mesmo. É, tudo bem. Se você conseguiu fazer o desafio, comenta aí que você conseguiu, tá bom? Mas tudo bem, galera. O que que aconteceu aqui no Brookhaven? É, foi meio estranho. Eu vou falar pra vocês. Quando eu vi aquilo dali, eu falei, não acredito que fizeram isso. Por quê? Ué, calma. Deixa eu vir aqui, ó. Do nada aconteceu aquilo dali. O que que é isso? Ah, e galera, se vocês forem comprar Robux aqui no Roblox, não esquece de colocar o meu StarCode, tá bom? Quando vocês vão comprar Robux, tem uma opção pra colocar o StarCode. E lá vocês colocam o StarCode Biel, que vai estar me ajudando bastante, tá bom? Deixa eu vir aqui. Beleza, eu não consigo nem entrar na minha própria casa. Ó, deixa eu vir aqui, ó. Eu vou falar com vocês melhor. Pronto. Beleza, galera. Ó, vamos lá. Deixa eu explicar pra vocês o que que aconteceu. É, eu fui entrar aqui no Brookhaven... Brookhaven? Quase falo o nome errado, mas tudo bem. Eu fui entrar aqui no Brookhaven e aconteceu algo meio que diferente, que nunca acontece das outras vezes. Quando eu fui entrar aqui no Brookhaven, tava meio que falando que pra mim entrar, eu precisaria gastar Robux. Isso mesmo. Vocês estão vendo essa print aí, ó. Foi o que apareceu pra mim, galera. Isso aconteceu com algumas outras pessoas também. Mas calma, calma. Já vou explicar melhor o que que foi isso que eu entendi que aconteceu, tá bom? É, o Brookhaven ficou pago. Quando eu vi isso daí, foi isso que eu pensei. Ué, Brookhaven ficou pago e é mais de 100 Robux. O que que eu vou fazer, galera? Quando eu vi aquilo dali, eu falei, não acredito que eles fizeram isso. Deixou o jogo grátis e depois colocou pago. O que que é isso? Não tô entendendo. Mas aí, depois do nada, mudou, galera. Aí o jogo ficou grátis de novo. Foi simplesmente isso que aconteceu. Agora o jogo já tá grátis. Você consegue entrar normal. Mas por que que aconteceu aquilo dali de o jogo ficar pago? Eu vou explicar isso daí pra vocês, tá bom? Pra acontecer aquilo dali, o dono do jogo ou algum administrador ou alguém que faz alguma coisa aqui no jogo mexeu nisso daí, galera. Eu acho que fizeram isso meio que sem querer. Eu acho que sem querer eles colocaram, né, pra ser de Robux. Você acha que foi basicamente isso que aconteceu? Foi muito estranho, galera. E aí o pessoal começou a ficar meio que preocupado, né? Falando, não, não acredito. O Brookhaven ficou pago. Agora é mais de 100 Robux. Na verdade, acho que era 100 Robux que tava, né? E aí, do nada, ele ficou grátis de novo. É, foi basicamente isso que aconteceu. Mas quando eu vi aquilo dali, galera, eu falei, ué, por que que o Brookhaven ficou pago? 100 Robux. Mas depois ficou grátis. E aí muitas pessoas perguntaram por que que isso aconteceu, galera. Pra isso acontecer, o dono do jogo ou algum administrador, alguém que mexe aqui no jogo também, né, do Roblox. Quer dizer, no Brookhaven. Ele deve ter colocado pro jogo ser de Robux sem querer ou sei lá o que que ele fez. E basicamente foi isso daí que aconteceu, tá bom? Então, comenta aí se vocês viram quando o jogo ficou de Robux. Porque quando eu vi, galera, é sério. Eu tava aqui bem de boas. Aí eu falei, ah, deixa eu ver aqui o Brookhaven, o que que tá acontecendo. Se chegou alguma atualização, sei lá. Quando eu fui ver, 100 Robux. Eu falei, não, não, não. Não tô acreditando que agora o Brookhaven ficou aí por 100 Robux, né? Pra jogar agora tem que gastar Robux. Mas depois voltou ao normal, tá bom, galera? Depois ele voltou ao normal e pra conseguir jogar o Brookhaven agora é grátis de novo. Mas ele ficou grátis. Quer dizer, ele ficou pago por um bom tempo ali, galera. Eu acho que ele ficou pago. Eu acho que foi por uns 10 a 20 minutos ali. Tava mostrando que o Brookhaven era pago. Ou seja, o Brookhaven ficou pago e depois voltou a ficar grátis. Foi muito estranho, muito estranho mesmo. Mas se alguém souber também o porquê que aconteceu isso, comenta aí, galera. Porque o porquê eu não sei. Eu sei que o que eles fizeram foi que colocaram por 100 Robux. Agora, se foi sem querer ou não, aí eu já não sei muito bem. Mas eu acho que foi sem querer, galera. Não faz sentido. Eu acho que aqui no Roblox, na verdade, se o jogo é grátis, ele não pode ficar de Robux depois. Eu não sei muito bem se é isso daí. Mas, basicamente, foi isso que aconteceu do nada. O Brookhaven ficou pago e era 100 Robux. Eu não comprei, não gastei 100 Robux nem nada disso. Agora, se alguém gastou 100 Robux, eu não sei se eles vão devolver o seu 100 Robux ou o que vai acontecer. Porque até agora, eles não falaram nada sobre isso daí, tá bom? O que eu vi que aconteceu foi que o administrador meio que pediu desculpa. Ele só falou desculpa por isso. Foi basicamente isso que ele falou só, galera. Mas, sei lá o que aconteceu. Se vocês souberem melhor o que aconteceu, comentem aí também, tá bom? Que eu vou estar vendo aí os comentários aí. O que vocês estão comentando, tá bom, galera? Deixa eu ver aqui. Galera, alguém aí sabe quando que vai chegar as atualizações aqui? Eu não sei se tem um dia certo para chegar as atualizações. Se alguém souber, fala aí para mim também, tá bom? Comentem aí. Se vocês sabem quando que vai chegar as atualizações aqui. Porque eu não sei, eu queria muito saber quando é que chegam as atualizações. Porque aqui tem muitas atualizações. Agora, eu não sei se tem um dia certo para chegar essas atualizações ou não, né? Mas, tudo bem. Tudo bem. Ah, eu posso deixar minha casa ali, né? Eu gastei Robux, nem deixo minha casa naquele novo lugar que tem ali. Mas, tudo bem. Tudo bem. Deixei ali na minha casa. Mas, galera, eu queria mesmo era falar sobre isso aí para vocês. Sobre o que aconteceu, tá bom? Porque muitos de vocês me perguntaram também se eu vi que o Brookhaven ficou pago. Eu vi, galera. Eu vi que ele ficou pago. Quando aquilo aconteceu, eu falei, ué, não é possível não. Agora vai ter que gastar Robux para jogar o Brookhaven. Não acreditei quando eu vi aquilo dali. Mas aí, do nada, voltou ao normal e ele ficou grátis de novo. Não precisa gastar Robux para estar jogando. Mas, é, galera. O Brookhaven ficou pago. Mas, agora está tudo normal. Já voltou ao normal, agora ele está grátis. E, bom, não sei o motivo. Eu quero muito descobrir o porquê. Se eu descobrir, eu falo para vocês depois. Porque eu acho que, sei lá, galera. Eu não sei muito bem o que aconteceu para eles terem feito isso daí. De jogo ter ficado por 100 Robux do nada, né? Mas, beleza, galera. Queria mesmo era falar para vocês sobre isso daí, tá bom? Comenta se vocês sabem alguma coisa, beleza? E, galera, eu quero muito saber também quando é que chega as atualizações aqui no Brookhaven. Se alguém souber, comenta aí para mim, tá bom? Porque eu nunca sei quando que chega as atualizações. Eu não sei se tem um dia certo, né? Para estar sempre chegando as atualizações aqui. Porque nas próximas atualizações vai ser muito top, galera. É isso mesmo. As próximas atualizações que vai estar chegando aqui vai ser muito top mesmo. Mas, é, eu não sei se tem um dia certo para chegar as atualizações. Como é que funciona isso daí. Eu ainda não sei. Mas, se alguém souber, comenta aí, tá bom? Mas, tudo bem, né? Mas, beleza, galera. Então, é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!